Música Tá piscando, tá gravando? Ah, moleque Salve, salve, galera Alex Dex na área Vocês estão tranquilos, galera? Então, o que nós vamos fazer hoje? Ah, hein O que nós vamos fazer agora? Fazer um teste de vento Usando o microfone Que eu comprei na internet Pra essa câmera, certo? Vocês viram aí o videozinho? Primeiro video testando Eu acho que o áudio saiu muito bom Pelo que a galera falou E o áudio agora tá bacana E a imagem também Só que eu preciso agora Pegar um trechinho de rodovia, galera Fazer um trechinho aí de rodovia Pra testar se vai pegar muito barulho de vento Pelo microfone E hoje aqui já está ventando Eu creio que um pouquinho de barulho de vento vai dar Eu acho que é normal Dependendo da velocidade Mas Que não seja aquele barulho de vento Que chega a incomodar e atrapalhar tudo Sabe? Então é um video, vamos dizer assim Rápido Porque agora eu vou começar a fazer algumas viagens Na região e tal Com meus amigos Já mandar um salve pro Weber O amigão aí, ó Gosta de pegar a estrada A gente vai começar a andar mais Daí eu resolvi Fazer esse teste Pra ver se vai dar muito, muito barulho Exagerado Como é que vai ficar Tanto que eu estou andando Inapropriado Estou de camiseta Estou de bermuda Estou sem as luvas Mas eu tenho tudo em casa Esse daqui eu vou fazer um teste rápido e tal Eu já viajei muito assim Inapropriado Mas Agora eu tenho os equipamentos Esse daqui é um testezinho breve, breve Vou pôr ali uns 120 por hora 140 E ver como é que vai ficar A questão do vento Galera E já agradecendo muito Obrigado a todos vocês Que estão acompanhando o canal do Alex Dex Galera chega junto Comentando mesmo Isso é muito bacana galera Muito bacana mesmo Agradeço muito Olha lá Serra da Boa Esperança Mano Ali é cheio de cachoeira Galera Olha Está ventando muito aqui Essa serra Lá na frente Lá É turístico Várias cachoeiras Uma paisagem linda E lá de cima Daquela serra Lá Você vê até outras Cidades Daqui da região É bacana demais Quando eu tinha outra moto A primeira moto Suzuki S Eu ia lá Porque a estrada é ruim Com a Ninja Já não tem como Porque a Ninja Tem carenagem Embaixo da moto É uma moto mais baixa Vamos acelerar um pouquinho Bora 100 por hora Será que está muito vento Muito barulho de vento Um pouco de barulho Eu sei que vai ter Isso é normal Não tem como Não ter nada De barulho de vento Meu Deus Tamanho da pedra ali No meio do asfalto Mano Se você Passa ali Só não vou voltar Que eu tenho que fazer o retorno Se você passa ali De moto Em cima daquela pedra Você vai para o chão Não tem outro jeito É um perigo Danado A Ninja está com Um ronquinho Top Quando a gente viaja Aqui A velocidade normal É 80 A 120 80 90 6 120 Está de boa Não precisa Ficar correndo Muito mais Que isso Não tem Eu não vejo A necessidade Vocês ver Sim É legal Acelerar É Mas você tem que contar Que tem riscos Né Sempre olho no retrovisor Atenção sempre Vamos acelerar um pouquinho mais Atenção sempre Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Normal. Muita tensão nos trevos. Aí o retrovisor até fechou, mano. 150 por hora. Nossa, a motinha tá boa demais, né? Sem brincadeira. Você acelera, ela vai embora rapidinho. E é isso aí, galera. Vou encerrar por aqui esse vídeo, certo? Espero que vocês tenham acompanhado meu top speed nessa moto aqui, contando velocidade marcada no GPS. No GPS, no GPS marca exato. No painel dá uma diferença. Todo mundo sabe disso aí, né? No GPS eu pus 175 por hora. Foi meu top speed. Vai um pouquinho mais? Vai. Não tinha reta. Tem que ter uma retinha, né? Mas é... Raramente faço isso. Olha a temperatura do motor. Trabalhando tranquilo, mano. Temperatura dessa moto sobe muito só dentro da cidade. Ela é uma motinha que ela pede um asfalto. Ela fala... Ai, papai. Ai. Ai, papai. Me leva pro asfalto. Papai, quero acelerar. É isso que ela pede. Então, galera. Muito obrigado. Valeu, valeu. Tamo junto, Alex Dex. Um breve teste aí. Já deixa seu like. Comenta, compartilhe. Se inscreva no canal do Alex Dex, galera. É nóis. Valeu. Tamo junto, seus truta. Abraço. Até a próxima. Tchau. Tamo junto, seus... Obrigado.